Vou lhe ter com esse puto Fica acompanhando Por que você foi buscar lá? Como é que você está subindo? Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Não fique mais no lixo e não sobe no conditório Tá bem? Tá bem? Sai já daí Vai estirar o quê? Não, não, não Sai já Não tira mais Sai no padrinho Tem lixo? Sai daqui Sai daqui Basta 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 Obrigado.